Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. PSG vence Bayern de Munique, 2-1, e se aproxima das semifinais da Champions Feminina. O Paris Saint-Germain se aproximou das semifinais da Liga dos Campeões Feminina, depois de vencer por 2-1 em sua visita ao Bayern de Munique, nesta terça-feira, no jogo de ida das quartas de final da competição europeia. As parisienses dominaram o jogo até os últimos 15 minutos e conseguiram uma vantagem de dois gols com uma dobradinha da jogadora que também atua pela seleção, francesa Marie Antoinette Catoto, aos 20 e 71 minutos. As donas da casa pressionaram nesse último quarto de hora e conseguiram diminuir com um gol de falta da atacante Clara Bou, 84, que conseguiu superar a goleira Barbora Votikova. Sofremos nos primeiros minutos. Acho que marcamos no momento em que elas estavam bem, e acho que isso as abalou muito. O segundo gol foi a mesma coisa, mas acho que elas, as bávaras, realmente fizeram um bom jogo e fomos de fato cirúrgicas na frente do gol, explicou Catoto após a partida. Com essa dobradinha, Marie Antoinette Catoto aumenta sua impressionante marca com 22 gols em 24 jogos com a camisa do PSG nesta temporada, incluindo 5 gols na Liga dos Campeões. As parisienses precisam garantir a vaga nas semifinais no jogo de volta, que será disputado no Parque dos Príncipes em 30 de março. Ed, MCD, Aon Saiba Mais Mais Vídeo. Queda de avião na China é capturada por câmera de segurança mas Karina Bach revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo Mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.